Uma das coisas que eu me orgulho de ter feito como criolista foi de ter escrito o regulamento do freio de ouro, depois ajudei na formatação da maioria dos regulamentos da casa, mas principalmente o regulamento do freio de ouro, a convite do Manuel Luiz quando ele era diretor da comissão de provas, procurou a mim e a Suzana para que a gente desse uma formatação mais jurídica porque a prova que iniciou de forma amadora e foi crescendo assustadoramente, em algum momento tinha que ter um regramento com uma formatação mais jurídica, para que desse oferece uma sustentabilidade, uma sustentação à importância do evento e a importância dos interesses que giram em torno do freio de ouro. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho de um ano, se reescreveu todo o regulamento. Eu vou te perguntar quanto tempo, um ano, escrevendo o regulamento. Isso, escrevendo, revisando, debatendo com a diretoria, voltando, reescrevendo, porque a forma de escrever é fundamental, tem cinco ou seis formas ou tem dez formas de escrever a mesma regra, mas algumas dessas formas dão margem a dúvidas, algumas dessas formas dão margem a outras interpretações que não são a interpretação que a gente pretende, então você tem que cada frase pensar, imaginar, a colocação de cada regra dentro do regulamento muda a sua forma de interpretação, juridicamente você tem que interpretar um artigo dentro do capítulo em que ele está inserido e dentro principalmente do espírito da regra, do espírito para a qual a regra veio. Então, foi outro trabalho longo, mas foi um trabalho que eu me orgulho de ter feito, porque a gente tem inegavelmente um grande cavalo, e esse cavalo é feito por muita gente durante muito tempo, então de alguma forma a gente contribuir na lapidação desse cavalo, dessa prova e ver que esse cavalo está cada vez melhor e cada vez mais bonito e cada vez mais funcional e mais competente e mais completo é...